Oi pessoal! Oi! Oi pessoal! Oi! A gente vai começar cantando os Parabéns para a Marta! A gente vai pegar essa equipe, né? Só um pedaço de álcool. Só um pedaço de álcool. Vamos fazer uma música que a gente ensaiou aquele dia, que ela faltou no GPM. Vamos lá! Parabéns Para você Nesta vaga Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje em aberturação Vem nossas mãos Amada Quais anos Vem passar Planeta Parabéns Muitas felicidades